Anemia falciforme é uma doença genética e hereditária que afeta principalmente a população negra. No Brasil, são registrados mais de 3.500 novos casos por ano, com uma taxa alarmante de 4,3% de mortalidade. A doença provoca episódios intensos de dor, infecções frequentes e danos em órgãos vitais, impactando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. E apesar da gravidade, o desconhecimento sobre anemia falciforme é grande e a falta de medicamentos e tratamentos adequados agrava ainda mais a situação no país. Para falar sobre essa realidade, os desafios enfrentados pelos pacientes, eu converso ao vivo agora com a médica hematologista pediátrica Marimília Pitta, que é fundadora da ONG Lua Vermelha, que atua no suporte a pessoas com anemia falciforme. Doutora que está conectada aqui com a gente, um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. conversando sobre anemia falciforme, doença falciforme, mas é melhor cientificamente falando, que é uma doença pouco vista, pouco ouvida e que realmente precisa da atenção de todos. Perfeito. Explica pra gente então, de uma forma simples, pra quem é leigo entender, o que de fato é anemia falciforme, quais são os principais sintomas que afetam os pacientes. Bem, anemia falciforme é uma doença genética hereditária, portanto ela passa de pais para filhos. A origem desse gene é uma doença que veio do continente africano. Historicamente, ela passou pelo Mediterrâneo e chegou no Brasil há cerca de 200 anos atrás. Como, socialmente, historicamente, nós sabemos que a doença falciforme tem uma maior incidência na raça negra, infelizmente, ou melhor, a gente sabe que existe uma grande possibilidade, ela vai ter uma maior incidência nos indivíduos afrodescendentes, negros ou pardos. O que eu gostaria de apontar aqui é que, apesar da doença falciforme ser uma doença nitidamente mais incidente na raça negra, a gente precisa lembrar que a gente é um país altamente miscigenado, que nós somos descendências de europeus, indígenas e africanos. Então, a gente pode ter, sim, um indivíduo fenotipicamente branco e que tenha, que carregue o gene da doença falciforme. Você pode ter indivíduo no olho, de olhos azuis, e que carregue a doença. Isso é passível de ocorrer, sim. Então, o que é essa doença? É uma doença do sangue. É uma doença que ocorre levando a uma alteração da hemácia. A hemácia é a celulinha vermelha que dá cor, que o sangue carrega, um pigmento muito importante chamado hemoglobina, que é responsável por oxigenar todos os tecidos do corpo. O indivíduo que carrega essa alteração genética tem as suas hemácias não na forma de um grãozinho de feijão, como notadamente a gente vê, mas sim uma forma mais alongada. E devido a isso, essa hemácia fica um pouco mais rígida. E ela leva ao entupimento dos vasos. Se a gente falar em infarto do coração, todo mundo entende o que é. Fica um tecido sem oxigenação. Se a gente falar em trombose da perna, todo mundo sabe o que é. Fica um tecido sem oxigenação. E é isso que ocorre com a doença pós-corme. Vários tecidos vão ficando sem oxigenação. Então, ela é uma doença sistêmica. Ela lembra muito o diabetes. Ao longo da vida, ela vai levando a prejuízo de órgãos essenciais, como o coração, o rinho, o pulmão, o fígado, o cérebro, os ossos, a pele. Então, é uma doença que leva a um declínio orgânico muito grande. A grande característica da doença, sem dúvida, é o que o próprio nome diz, é a anemia, porque essas células duram um pouco no organismo. O indivíduo precisa tomar inúmeras transfusões de sangue. O que não é bom para ninguém, que a gente sabe que tomar transfusão não é nada saudável, devido aos seus riscos infecciosos, anafiláticos e por excesso de perna. Mas também, a grande característica dela são as crises dolorosas. Os indivíduos podem ter dor em qualquer lugar do corpo. Da pele, do osso, do abdômen, do pulmão. Então, são indivíduos que têm crises dolorosas intensas, muito, muito, muito graves. Que chegam a serem internados em unidades de terapia intensiva para tomar analgésicos mais potentes, como a morfina. Muitas vezes, eles precisam até mesmo chegar a serem levados à indução anestésica. A dor é lancinante. É um horror. Viver com essa doença é muito difícil. E é uma doença que traz, além de tudo isso, todo um comprometimento social. A gente precisa ter um olhar biopsicossocial para esse doente. É doente que, além dele ser doente, ele lida com o racismo estrutural. Porque é uma doença, sabidamente, maior incidente na raça negra. E é uma doença que, infelizmente, até a própria classe médica não dá a atenção que deveria ter. Os nossos clínicos e pediatras gerais, muitas vezes, não estão aptos a dar o melhor atendimento nas portas dos pronto-socorros. Certo. De que forma acontece o diagnóstico aqui no Brasil? É um diagnóstico simples de ser feito? E eu queria entender também com qual idade os primeiros sintomas começam a aparecer. O diagnóstico é muito simples. Ele é feito em 84% da população brasileira. Esse é um dado bastante importante e relevante do Brasil. Isso é uma conquista. Porque o diagnóstico é feito através do exame do pezinho. Todo exame do pezinho traz a pesquisa da hemoglobina S de sapo, que é a hemoglobina da doença fosforme. Então, todos os papais e mamães que tiverem um bebê que venham no teste do pezinho à presença da hemoglobina S, imediatamente devem procurar a UBS mais próxima, que essa criança será encaminhada ao hematologista infantil, que vai dar início, então, a todo tratamento. Quanto mais precoce a gente levar esses bebês à UBS, melhor será a evolução clínica, automaticamente melhor a qualidade de vida desses doentes. O teste do pezinho está disponível no Brasil há cerca de apenas 25 anos. Eu digo apenas porque os indivíduos que ultrapassam essa idade não tiveram a busca da hemoglobina S quando pequenos. Então, o indivíduo pode ser portador da doença, não doente não saber. Então, um casal que é portador, que não sabe que tem a doença, porque o portador não tem clínica para essa doença, ele não vai saber, ele não tem anemia, ele não tem nada, ele tem a chance de 25% de chance em cada gravidez de ter um bebê doente. Então, isso é muito, muito, muito importante para a gente evitar da melhor forma possível o nascimento de indivíduos com essa doença. Certo. E como que acontece o tratamento? A senhora disse que é uma doença genética, né? De que forma que o tratamento ocorre? Bem, a cura da doença hoje a gente só tem por dois caminhos. Primeiro, o que temos à mão, que é o transplante de medula óssea, a gente simplesmente troca a medula do doente por uma medula saudável. E a perspectiva para os próximos anos da terapia gênica, que está chegando no Brasil muito, muito, muito inicialmente, mas é uma boa perspectiva para esses doentes. E o que temos hoje? O que temos hoje é o suporte do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde enxerga, sim, esses doentes. Só que nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Ele não consegue, ele não tem pernas para chegar a todos os doentes. Os doentes que estão próximos aos grandes centros, eles recebem, sim, a medicação hidroxiureia, que é a medicação que evita essas crises. Eles recebem a medicação antibiótica profilática para evitar essas infecções, vacinas especiais, transfusões de sangue e leitos de enfermaria, unidade intensiva e agora de transplante de medula óssea. Eu acho que, aproveitando a audiência, o mais importante é a gente falar sobre a doença. A gente levar o conhecimento dessa doença a todos aqueles que não têm acesso, inclusive a grandes centros. Então, conscientizando, a gente consegue trazer recursos, inclusive ao próprio governo, para aumentar a assistência a esses doentes. Tem muitos doentes que podem estar nos ouvindo nos extremos desse país, um país gigantesco, e que podem não ter acesso, precisarem pegar três canoas, dois trens, um ônibus, para tomar uma transfusão, para tomar uma dose de morfina. E isso não é justo. É esse acesso que a gente precisa melhorar na doença falsofólica. É isso. E conversar sobre esse assunto é fundamental, porque assim a gente leva consciência, leva informação às pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais. Até a próxima. Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.